E aí galera, bem-vindos, é meu nome é Turco, hoje tá aqui pra mais um episódio de Minecraft Lunar Estamos caralhando com o Jazz aqui na floresta E eu tô vindo até essa montanha porque hoje é o dia que a gente vai construir uma forda Vai começar a construir uma base pra guilda aqui, um forte pra guilda nessa montanha Eu tô pensando em fazer tipo uma torre assim, solitária E talvez algumas estruturas espalhadas por essa montanha aqui, algum meio de subir nela, né? Talvez a gente tenha que dar uma desmatadinha aqui, fazer uma escadaria, fazer uma entrada aqui na montanha Eu realmente não pensei em tudo e eu vou construir com vocês aqui Eu já até trouxe alguns materiais, olha só, já tô com algumas pedras e algumas maneiras Já tô trazendo pra cá porque a gente vai precisar de bastante coisa pra construir O básico já tá aqui, lá em casa tem mais umas pedras esquentando também Eu tenho muita coisa pra mostrar, Lunar é um universo inteiro, isso aí não para de acontecer coisas aqui E antes que a gente comece a construção dessa base pra guilda, desse forte da guilda ali Eu vou ter que voltar pra casa e dar uma arrumada nessas minhas ferramentas que estão no final aqui Com certeza a gente vai ter que usar bastante a picareta e a pá E se você gosta de vídeos de construção, já deixa o like porque o cenário de Lunar tá evoluindo demais A nossa casa já tá bem completa A gente já começou a construir pra além da nossa casa, né? No último episódio a gente construiu inclusive a forja E aí eu tô indo lá pra mostrar pra vocês É inclusive lá que a gente vai consertar nossas ferramentas E a gente já fez também todas as estradas que trazem até aqui a nossa base Olha só, a forja nas montanhas que a gente construiu no último episódio É lá naquela espada gigante que tem ali na montanha Não tá carregando, mas tem uma montanha inteira ali atrás dela Parece que ela é uma espada sozinha no meio da montanha Ficou muito da hora aquilo lá Inclusive, mano, eu gostei, tá ligado? Tipo, é uma construção um tanto quanto arrojada, eu diria, num cenário medieval Todo harmônico que é esse, o nosso chalézinho, bonitinho, tranquilo, com esse muro Acho que até agora eu não tinha arriscado uma construção, né? Uma construção tipo aquela E olha só, aqui eu já inclusive trabalhei um pouco no caminho que vai até ela Eu fiz essa caverna aqui assim Tem essa encosta aqui, essa escora na montanha Com tipo uma ponte, semi-ponte de madeira Aqui tem mais essa caverninha aqui que eu não trabalhei tanto nela Ela inclusive é um pouquinho mais fechadinha A gente fica dando de testa aqui nas lanterninhas Falta fazer tipo uma ponte aqui também Aqui a madeireira que a gente também fez recentemente E também não tem ainda uma subida aqui assim nessa montanha Até porque eu tava usando a armadura que voa pra chegar ali Mas agora que eu não consigo mais voar Eu vou ter que ficar fazendo um parkourzão aqui pra chegar na forja Aê, tamo chegando, tamo chegando Essa aqui é a forja das montanhas E a gente precisa também trazer o ferreiro dela pra cá Olha só, a forja tá abandonada sem nenhum mestre ferreiro pra nos ajudar A gente deixou tudo preparado aqui pra receber um ferreiro Já tem até o isqueiro dele Uma faquinha ali pra ele já começar os trabalhos dele Aqui ó, tá a armadura de Phantom Que talvez eu use bastante nesse episódio Eu acho que eu vou pegar um pouco ela Eu só tenho que usar ela com sabedoria Porque ela tá bem no finalzinho Mas olha só, toda a moradia do ferreiro já tá pronta aqui Só pra gente trazer ele Legal é que o PM comentou que o nosso ferreiro vai ter que ser um gigante Pra conseguir empunhar uma espada daquele tamanho Vamos equipar aqui a armadura de Phantom Porque eu vou precisar bastante dela Agora a gente vai ter que procurar esse ferreiro Ah, e é verdade, o Anônimo comentou de a gente colocar peixinhos aqui no nosso lago Na verdade o Anônimo não foi o primeiro que comentou isso Vocês comentaram de a gente colocar peixinhos aqui Popular o nosso lago Então eu vou aproveitar que a gente vai passar ali perto do mar E já vou pegar um desses salmãos ali Que tem infestação de salmão aqui perto, olha só Ali pelo minimapa dá pra ver que tem bastante salmão aqui Dá até pra gente colocar umas algas, né? Decorar um pouco o fundo dele Recapitulando então A gente encontrou um livro perdido ali naqueles destroços de barco Eu não sei nem como esse barco veio parar aqui Talvez esse gelo tenha se criado Tenha se feito depois, né? Do barco ter atracado ou atolado aqui nessa costa E nesse barco tinha um diário perdido de um náufrago E esse náufrago era um mestre ferreiro E dizia que esse mestre ferreiro era o cara mais top das galáxias O cara é incrível Se a gente conseguir encontrar ele A gente vai ter um ferreiro lendário aqui Que com certeza vai poder vender pra gente Ou até mesmo presentear a gente Com algumas das melhores ferramentas que tem em Lunara Ou seja, espada espinho de rosa Que tem quase todos os encantamentos Não vai ser nada comparada com o que esse mestre ferreiro pode dar pra gente E eu tava pensando que ele não pode estar muito longe daqui, né? Porque se o barco dele veio parar aqui Ele só pode estar em algum lugar dessa costa Mas olha só, aqui é muito íngreme E eu já passei várias vezes por esse lugar aqui Então eu acho que por aqui ele não deve estar Mas se vocês conhecem bem o mapa de Lunara Vocês sabem que pra lá, ó Subindo ali, que nem carregou É o Monte Ilhamarest É tipo o Monte Everest Só que aqui do Lunara é a montanha mais alta que existe em qualquer lugar Calma, tá carregando Tá carregando Aí, carregou Esse é o Monte Ilhamarest gigantesco Com a bandeirinha que a gente hasteou lá no início da série Olha só A bandeira continua lá Ainda bem o vento não levou ela Porque aqui em cima tem fortes ventos Mas olha a visão que a gente tem aqui de cima A gente pega e consegue ver toda essa costa Tá até carregando os icebergs lá na frente Não é possível, mano Onde é que esse ferreiro foi parar? O nome dele é Orin Claudio É o Claudinho A gente sabe que ele é um mestre ferreiro Porque ele se chama Orin Claudio Não Ferrin Claudio Tá, não parece ter nada aqui em toda essa costa Será que é? Será que é? Ó, aqui tem uma barraca Parece do Náufrago mesmo Isso aqui deve ser a vela do Parece a vela Ô, Orin, isso aqui é a vela do teu barco Orin, meu Deus Que cafofo bonito Grande Orin Olha só, por enquanto ele não troca nada Realmente, ele não tem acesso a nenhuma das ferramentas Que eu posso te fornecer, Orin Orin, eu fiz uma forja inteira pra ti Grande mestre, mestre Orin É, o Orin tá tímido Como ele náufragou Ficou muito tempo longe aqui da civilização Isolado nesse lugar Não sei nem como é que ele O que que ele comia Talvez ele comeu a ponta dos dedos Por isso que ele tá tapando as mãos aqui Uma na outra Mas ele tá meio tímido, né? A gente vai ter que esperar ele retomar A socialização dele Diálogo Tá bom, então O Orin não quer falar Então ele escreveu pra gente aqui Olha só, galera O Orin, ele é todo desconfiado da guilda Mas ele não quer falar muito sobre isso agora Ele disse que o pessoal de Montevilla Pode saber alguma coisa a mais Beleza Orin, tu vai ter que me perdoar Mas eu vou pegar um pouco aqui Da tua própria barraca Pra gente fazer um barco aqui Eu acho que eu consigo levar ele de barco Se eu não conseguir, ferrou, né? Deixa eu ver Entra aí, Orin Entra aí, ô mestre Orin Orin Entre no barco, Orin Orin, entre Entre no barco Ele entrou? Ele entrou no barco? Talvez o Orin ainda esteja desconfiado de mim Então quando ele tomar confiança Eu levo ele lá pra forja nova dele Ou quem sabe ele vai a pé Orin A grande forja dele O problema é que eu tenho pouco diamante Pra fornecer pra ele fazer a arte dele, né? Eu tenho pouco diamante até mesmo Pra conseguir consertar as minhas ferramentas aqui Mas eu acho que pelo menos A picareta eu consigo consertar Beleza E a pá por enquanto a gente não precisa Mas qualquer coisa, olha só A gente consegue consertar ela Mesmo que ela seja de esmeralda Eu descobri que dá pra consertar com diamante mesmo O que me deixou preocupado mesmo É que o Orin Ele é desconfiado da guilda Ele falou ali que Ah, não sabe das intenções da guilda e tal Orin e a guilda são tretados São farfados Justamente a guilda Que a gente tá aí há dois meses Fazendo missão pra eles E eu tô prestes a construir um forte pra guilda Justamente a própria guilda essa, mano Mas beleza Tamo aqui com seis salmãozinhos Já tô levando pra cima do rio aqui Tem que tomar cuidado pra esses peixes Eles ficarem só aqui nesse lago, né? Porque se eles chegarem aqui na cachoeira Eles vão descer com a cachoeira abaixo Vão parar lá no rio de baixo Tá, vamos, ó Vamos popular aqui Salmãozinho Cadê? Cadê o salmão? Cadê? Cadê? Aê! Temos um salmãozinho aqui, ó Outro 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 salmão Outro Outro salmão Eu acho que não vale a pena A gente renomear esses salmãos aqui Porque, como eu disse, mano Eles não precisam de muito azar Pra vir parar aqui E acabar caindo cachoeira abaixo Ah, e se você tá se perguntando O que é aquele marcador de última morte ali Eu mostro pra vocês Aconteceu um atentado Um atentado terrorista Um crime de guerra Olha só isso aqui, velho Mano Aqui tinha uma barraquinha Tipo de um sem-teto, assim E aí eu, todo bobo Fui lá Fui ver o que tinha dentro, né? Abri um baú Armadilha Explodiu o TNT Eu morri bem ali Quase que eu perdi todos os meus itens Quem assumiu a autoria Desse atentado terrorista Que foi o Jovem Revoltado Ele me trollou, mano Então, se acontecer alguma guerra aqui em Lunara Já sabemos de que lado o Jovem Revoltado está Do lado oposto ao meu Vamos começar pegando aqui todas as pedras Eu deixei algumas pedras espalhadas por todo o mapa Assando aqui A gente vai precisar de bastante pedra Essa torre vai ser até que bem grandinha Então olha só Consegui mais uns 5 packs de pedra queimada Que já tem mais do que eu deixei lá no início do episódio Agora vamos ir finalmente pra montanha solitária Pra começar a fazer esse forte E lembrando que esse forte tem que ter 5 quartos Sala de estratégia Refeitório Pátio pra treinos E ainda um lugar pra ficar os cavalos Tá Cheguei aqui na montanha Aqui tá o baúzinho Que a gente já largou Algumas tralhas Pra eu começar a construção Eu trouxe minhas duas armaduras Porque eu não posso gastar muito Essa armadura aqui de Phantom Ela já tá bem no finalzinho Deve ter tipo assim Sei lá 10 de durabilidade E ela vai ser muito útil Pra gente construir nesse terreno Completamente acidentado E bem íngreme Eu queria começar talvez Por uma Alguma forma de subir Um pouco mais Eficiente Aqui Talvez tipo um andame De madeira Que a gente faça vários estágios Aqui subindo a montanha Que simbolize mesmo Que esse forte tá em construção Por quê? Aqui em cima Eu acho que eu tô pensando Em fazer só a torre de vigia E aí o resto do forte Talvez eu faça Tipo por exemplo Aqui assim ó Nessa parte Dá pra fazer uma parte dele Aí por dentro da montanha Faz uma interligação Com esse outro lado aqui E aí aqui tem um pouquinho mais dele Aí a gente faz Tipo por exemplo A sala de estratégia Virada pra lá Ou virada pra lá É legal que aqui é bem perto Do nosso antigo acampamento Olha ele ali Que bonitinho É mais ou menos Assim Olha só Tá feito aqui O andamezão Subindo por toda a montanha Bem nesse estilo rústico Eu fiz até uma viradinha Assim Eu acho que ficou até Mais bonito Mas ele vai acompanhando Justamente a inclinação Da montanha A montanha Ela vai ficando Cada vez mais fininha Lá pra cima E o andame também Vai indo subindo Aos pouquinhos Assim Pelos estágios da montanha Ficou bem legal Ficou bem rústico Eu não queria que fosse Uma coisa muito chique Também Então ele é todo Da mesma cor Sem contraste É tudo pinheiro Pinheiro descascado Cerquinhas de pinheiro E também não é muito rápido De subir ele Nada muito mais rápido Do que também A nossa flutuada Com a armadura De phantom E chegando aqui em cima A gente já vai fazer A marcação Da nossa torre O espaço é curto Sim Olha só Aqui já está O penhasco Desfiladeiro gigante Lá embaixo tem um guarda Da guilda Olha só Aqui a gente tem uma marcação Bem simples De três Vem um na diagonal Três Um na diagonal Três Um na diagonal Três Um na diagonal E fechou Mas eu queria que ela fosse um pouquinho maior Assim está meio pequeno Então eu vou ampliar essa marcação E além disso Eu também vou fazer essa torre par Vai ser um desafio Para a gente fazer essa torre par Mas não tem problema A gente vai trabalhar a simetria nela Tipo nos detalhes E aí esses detalhes É só a gente fazer adaptando Para uma torre par Exatamente assim Olha só Ela ficou um pouquinho maior Na verdade eu não sei Acho que foi meio ilusão de ótica Eu acabei aumentando ela Mas ela realmente não aumentou o espaço interno Eu acho até que ela ficou um pouquinho mais redondinha E a minha ideia é também usar aqui Umas paredes de tijolo no canto Porque daí a torre fica mais arredondadinha ainda E agora a única coisa que a gente tem que fazer É um bom acabamento aqui Com essa torre junte aqui Nessa montanha Porque essa base está toda de terra Mó feia aqui Vai ficar essas gramas zoadas E é claro subir essa torre Até a altura que a gente quer Que ela fique Ou seja Talvez Eu não quero que passe muito ali Da altura daquela montanha do fundo Vai ficar uma paisagem bonita aqui Então eu acho que tipo Sei lá Mais uns 10 ou 15 blocos No máximo Já trouxe todas as minhas coisas para cá Já está tudo bem organizadinho Já tem até chãozinho Eu queria mostrar para vocês Uma técnica Para fazer parede aleatória Aqui assim ó É só colocar pedra em toda a hotbar ali ó E ficar dando scroll E aí dá para definir O quanto tu quer de cada coisa também Por exemplo Vocês estão vendo que a maior parte da minha hotbar É de tijolo de pedra normal E só tem alguns pouquinhos tijolos quebrados Porque eu quero que a maioria da minha parede Seja de tijolo de pedra direitinho E o resto Bem pouquinho na verdade Seja de tijolo quebrado E vai ficando um resultado bem aleatorizado Olha só que legal que fica E agora que a torre está com uma altura bem boa Aqui eu vou adicionar aquele detalhe famoso nas torres né Que parece tipo uma coroazinha Eu tinha pensado em fazer quem sabe Um telhado tipo chapelão de mago assim Mas eu acho que essa torre ia pegar um sei lá Ela ia parecer meio mística E não era essa aparência que eu queria dar para ela Acho que eu vou subir mais uns 3 blocos nessa largura Aqui assim Nessa circunferência E daí a gente vai aumentar mais um para fora De uma maneira que fique 2 nessa quina E daí a gente vem a 4 Aí ande mais 2 E daí ande mais 4 Exatamente assim Porque daí ó Sempre vai ter 4 blocos Tem 4 blocos retos aqui Daí tem 4 blocos na diagonal Aí tem 4 reto 4 na diagonal E vai ficar simétrico também Para a gente fazer o detalhe Sim olha só Mesmo que a construção seja a para A gente vai conseguir fazer um bagulho simétrico E é muito legal de construir Com essa botinha de pulo duplo de coelho Só que eu tô Não sei se vocês estão com medo Se vocês estão com agonia também Que nem eu tô De construir nessa altura toda Que tá me dando calafrio Se eu cair lá embaixo É vapo né Vapo na experiência É vapo na minha vida Na verdade Agora a gente pode fazer um chão aqui No topo dessa torre Que eu quero fazer com meio bloco Para que aqui assim A gente fique com um bloquinho E agora calma Deixa eu me certificar De que eu tô com a minha armadurinha Que tem queda lenta Vamos mostrar como é que ficou essa torre Olha só mano Eu acho que falta algum detalhezinho ali assim Para dar essa encaixada mesmo Mas de longe Dá para ver que ficou bem simétrico mesmo Esse nosso detalhe Combinou bastante aqui Tanto essa parte frontal Quanto essa parte da diagonal Eles estão iguais Mesmo que essa parte aqui Ela esteja na diagonal E aquela reta Elas ficaram bem parecidas ali ó É a escadinha E aqui a escadinha também É claro que dá para melhorar Adicionando alguns detalhes e tal Eu vou resolver isso Justamente agora E eu volto com vocês Quando tudo estiver pronto aqui Antes de mostrar a torre para vocês A gente vai ter que ter uma conversa séria 40% de vocês que assistem Lunar Aqui no canal Não são inscritos no canal Pô mano Qual foi? O que custa se inscrever aí E acompanhar os projetos futuros do canal? Se inscreveu? Beleza Então agora eu vou mostrar para vocês A torre da guilda Velho Olha que da hora Que ficou A torre da guilda Eu adicionei vários detalhezinhos Essa varandinha aqui Justamente virada para lá Que é onde tem o surto de pila De usar a invasão deles Tem que descobrir onde é que é a rota Como que eles chegam aqui Mas tem a bandeirona ali em cima também Tem todo esse detalhezão aqui As janelinhas e tal Com tipo umas escotilhazinhas Por enquanto a gente está usando mesmo Essa subidona provisória Para chegar aqui Mas o ideal seria fazer uma subida Talvez pela montanha mesmo De pedra A torre ela é toda aleatorizada Como se ela estivesse meio em ruínas Engraçado Eu acabei de construir a torre E ela já está em ruínas Mas no Minecraft é assim Quanto mais aleatorizada E mais texturizada Até faltaram blocos aqui Eu usei só tijolo de pedra Poderia ter usado um pouco mais de andesito E tal Mas eu decidi usar só na base mesmo Eu quis dar esse ar um pouco mais Um pouco mais de urbanizada E um pouco mais de nova Usando os tijolos de pedra E não pedregulho por exemplo E é claro que isso aqui É só o início do forte da guilda Porque não está nada decorado A gente não fez os quartos Aqui nessa torre Eu imagino que desse para fazer Tipo os quartos dos guardas Talvez ali no último andar Mas com certeza não dá para fazer Uma sala de planejamento Nem um lugar para cavalos aqui Imagino o cavalo subir até aqui Vai ter que ser um cavalo ao lado Mas é galera Você conhece a visão Que esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir até agora Comentem dicas E o que a gente pode fazer Nesse forte aqui Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Falou